Nesse vídeo eu quero falar um pouco a respeito desse crescimento na quantidade de homens livres aqui no Brasil. Os homens que se tocaram que casamento e paternidade não só não vale a pena hoje em dia, mas é extremamente arriscado. E esses caras não querem abrir mão da liberdade deles de jeito nenhum. Por que que esse tipo de homem vai crescer em quantidade pra caramba aqui no Brasil? E por que que eles vão começar não só, vão começar como já estão sendo atacados e da onde que esses ataques vão vir? Bem, em primeiro lugar, tu tem que ver que tem um grupo bem gigante e bem influente, né? Porque afinal a gente vive numa democracia com voto universal, né? Que é um câncer isso. Mas enfim, o primeiro grande grupo que vai atacar esses homens são as mulheres. Mulheres no geral. Mulheres no geral não importa se é de direita. Não importa se é de esquerda. Elas vão basicamente atacar esses homens porque esses homens eles estão estragando os planos delas. Veja bem. Mulher moderna atual, ela começa ali a vida sexual dela aos 15 anos, às vezes mais cedo ainda. Aí fica numa fase de curtição, fica numa fase de faculdade. Tem uma fase de começar a trabalhar, uma fase de ficar viajando pelo mundo, né? Tirando foto da rabeta no Instagram. E daí, de repente, elas decidem lá entre os 30 e os 40 anos que elas querem se casar, querem ter filhos, né? Cansaram da época de festa e daí querem arranjar um protetor. Um protetor, um provedor, um bedão, um betão, né? Um gadão provedor. E veja bem, por que que vai vir um ataque bem ferrenho, bem emocional, bem misântrico dessas mulheres pra esse tipo de homem? Porque basicamente eles estão eliminando o plano B, plano C delas. Estão eliminando o porto seguro delas. Estão eliminando o planejamento delas, que era um acordo que não trazia benefício nenhum pro homem. Trazia todo tipo de benefício pra elas, mas nenhum pro homem. Compreende? Porque são pessoas egoístas, narcisistas, estão só pensando em si mesmas. Elas sempre estão pensando no que que elas esperam do homem, o que que o homem tem que contribuir pra elas. Mas elas não pensam no que que elas tem que contribuir pro homem. Compreende? E daí se assustam quando os homens resolvem dar as postas pra elas. Então veja bem. Vamos começar agora, a partir de 2020, chegar ali nos seus 30, 35, 40 anos, né? Tiveram a fase de faculdade, tiveram a fase de trabalhar e estudar. Independente do trabalho, do estudo delas ter virado bons frutos, ter dado bons resultados. Só que daí chega aquela fase assim, ou talvez o estudo e o trabalho dela não deu muito certo, e agora ela tá precisando de um homem. E daí, convenientemente, ela decide que ela quer se comprometer, certo? Ou talvez até o estudo e o trabalho dela deu certo, só que agora ela quer relaxar um pouco. Entendeu? Daí, magicamente, por conveniência, decide que quer arranjar um companheirão. Então imagina como é que elas vão se sentir quando elas veem que, opa, sabe aqueles homens que elas ficaram ignorando durante 10, 15 anos? Talvez até 20 anos. Pois é, né? Eles seguiram em frente com a vida deles e agora, sei lá, eles ficaram sozinhos tanto tempo que começaram a gostar de ficar sozinhos e não querem abrir mão desse estilo de vida deles. E essa questão da mulher dela atrasar pra caramba, o comprometimento, a busca de um relacionamento fixo, assim, pra casar e ter filhos. Existe uma razão pra isso porque eu já falei várias vezes aqui no canal que a única forma de tu atrair e manter uma mulher é ela precisando de ti fisicamente ou financeiramente. Compreende? É, basicamente, executando teu papel de protetor e provedor. Por isso que quando tu tem países ou regiões que tem alta criminalidade ou até estão em situação de guerra civil, etc., tu dificilmente vai ver mulher sozinha, tu dificilmente vai ver mulher solteira, por causa da questão da proteção. E daí tem a questão da provisão. A questão da provisão não é nem só esse hedonismo da mulher a partir do momento que ela ganhou a oportunidade de trabalhar e estudar, mas também é o seguinte, é porque tu tem que entender que os pais, eles têm uma tendência bem maior a continuar sustentando a filha indefinidamente do que ficar sustentando o filho. Compreende? Então essas mulheres aí começaram a vida sexual mais cedo e não se comprometeram com homem nenhum. Por quê? Porque no começo dessa fase elas estavam sendo sustentadas pelos pais. Aí depois elas são sustentadas por uma bolsa na universidade, entende? Aí depois arranja meio que aquele primeiro emprego, mas ainda tá recebendo ajuda dos pais, entendeu? Ainda tá se estabelecendo e tal. Aí aproveita pra festar um pouquinho, viajar o mundo. E daí é só depois, aos 30 anos, quando os pais, umas vezes, já estão de saco cheio de ficar sustentando elas, não tem mais instituição de ensino. E aquela colherinha de chá dos primeiros anos de trabalho tá acabando, as empresas estão começando a exigir, ó, tu vai ter que trabalhar mesmo porque senão se tu não quiser tem gente mais jovem querendo trabalhar. Aí elas decidem magicamente que querem arranjar um provedorzão pra dar uma vida mais fácil pra elas. Compreende? Só que como eu disse, recompensa pro homem não tem. Não é uma mulher jovem, não é uma mulher mais tão fértil, é uma mulher que muitas vezes teve uma quantidade grande de parceiros atrás, entendeu? É uma mulher de nariz empinado, difícil de lidar, entendeu? Que quer continuar sendo carreirista, que fala besteiras como dupla jornada e tudo mais. Entendeu? Mas vão começar a atacar e vão falar um monte de besteirão. Vão falar que os caras são frustrados, os caras são cornos, os caras têm tendências homossexuais. Mas veja bem como é a falta de consciência, né? A pessoa não tá oferecendo nada, tá só exigindo, tá tendo um comportamento bem tóxico, foi extremamente egoísta, né? Não pensa no que a outra pessoa espera ou que a outra pessoa tá esperando desse acordo, né? Do compromisso pra casar, morar junto e ter filhos. E daí se admira quando o homem não aceita a oferta e dá as costas. Então o primeiro grande ataque vai vir desse grupo. O segundo grande ataque vai vir do pessoal de direita, da panelinha tradicionalista, da panelinha conservadora. Não vai vir tanto do pessoal da esquerda, porque a gente não tá vivendo um momento de esquerda agora. E até mesmo essa política de esquerda, a política de esquerda não tá nem aí se as mulheres estão casadas ou não. Na verdade ela prefere que as mulheres sejam divorciadas e solteiras, entendeu? Porque daí tem uma dependência direta do governo e daí pode servir como aquele curralzinho de votos, né? Uma compra de votos quase que direta. Porém essa política da esquerda, ela não se sustenta durante muito tempo. Porque qualquer tipo de comunismo ou socialismo, ele termina quando termina o dinheiro dos outros. E veja bem, quando tem uma sociedade que tem muita mulher solteira, muita mulher divorciada e mãe solteira, tu tem que entender pra cada mulher sozinha, tem um homem sozinho também na sociedade. E o homem que é sozinho, ele não precisa trabalhar bastante. Ele não precisa ficar ralando, fazendo um monte de hora extra na empresa, ele não precisa ter um salário alto. E consequentemente a contribuição dele tributária pro governo diminui. Compreende? Então conforme os governos de esquerda foram normalizando mulher mãe solteira, mulher divorciada, e querendo ficar usando dinheiro público pra ficar sustentando essas mulheres, ao mesmo tempo os homens foram se afastando dessas mulheres, foram ficando sozinhos, e nesse estilo de vida de homem solteiro, eles começaram a contribuir cada vez menos pro governo. Então começou a faltar dinheiro pro governo ficar mantendo essas mães solteiras, e ficar mantendo essa compra de votos. Então é por isso que o ataque da esquerda não vai vir tanto, porque a esquerda não tá nem aí, pra constituição de famílias, pra casais, homens e mulheres juntos. O ataque vai vir da direita, compreende? O ataque vai vir da direita, porque o plano deles, né, o plano deles, o tradicionalista, do conservador, é que não, a gente vai resgatar o ocidente, a civilização ocidental, né, a gente vai aumentar a quantidade de casamentos, a gente vai aumentar a taxa de natalidade. E daí, o detalhe é o seguinte, eles são, no máximo, metade da população, né, o pessoal de, seguindo aí os resultados da última eleição, eles são metade da população. Só que pro plano deles dar certo, eles têm que convencer, obrigar todos os homens da sociedade a cumprir esse papel. E eles não vão conseguir. E daí vão começar com um monte de argumento dizendo que o homem de hoje em dia, ele tá afeminado, ele não é masculino, ele não é dominante, ele tem medo de relacionamento, ele tem medo de casar, e vai ser todo aquele argumento genocêntrico, hipócrita, e a gente pode ver que na direita brasileira atual tem um nível de escravocetismo absurdo, gigante, é um negócio de revirar o estômago, porque o detalhe é o seguinte, o que eles estão fazendo, não é algo muito diferente do que as mulheres estão fazendo. Eles estão exigindo pra caramba de um lado, mas não estão exigindo do outro. O que é que eu quero dizer com isso? Eles querem ter a família tradicional, conservadora, etc. Só que, eles não estão lidando com problemas, com a questão da mulher empoderada. Compreende? Eles exigem que os homens, sim, estudem, se matem de trabalhar, se estabilizem, se estabeleçam bem no mercado, nos estudos, pra se tornar um cara com status e recursos, pra ser um bom provedor, pra ser um bom partido pra casar e ter filhos. Resumindo, eles estão exigindo todo o papel tradicional do homem. Mas, me diz aí, quando tu dá uma olhada na mídia, nos jornais, sites de notícias, programas de TV, em algum momento tu vê a direita exigir papel tradicionalista das mulheres? Em algum momento tu vê eles discutindo pra tirar, talvez, alguns dos subsídios, dos benefícios que o governo dá pras mulheres? Pra ver se elas, não tendo mais acesso a isso via governo, comecem a ir atrás de homens? Pra se casar, pra construir família, pra ter mesmo esse papel de provedor? Tu não vê isso acontecer, cara? Tipo, a direita conservadora e tradicionalista? E não é só eles, não, cara. O pessoal ANCAP, o pessoal libertário, tem um monte de gadoso ali no meio. Tem um monte de homogados ali no meio também. Porque os caras parecem que eles têm medo. Eles criticam o feminismo falando do feminismo extremista, entendeu? Mas o feminismo comum, que não tem rótulo, que tá em todas as mulheres da sociedade, esse eles não criticam. Compreende? Então tu fica aquela direita que tá cobrando cada vez mais os homens, mas não tá fazendo reformas nas leis. De casamento, de divórcio, de guarda de filhos, não tá fazendo reforma nenhuma. Não mudam as leis trabalhistas também, pra fazer a mulherada precisar mais de homem, tirar ali a licença maternidade, tirar a aposentadoria mais cedo, compreende? Então não só na parte de leis e de gastos públicos eles não mexem, aliás, não duvide deles aumentarem mais ainda gasto público e mais benefícios pras mulheres, como até na esfera cultural, eles não fazem nada, entendeu? Os caras não fazem praticamente nada contra, por exemplo, a normalização do adultério, da traição que tá ocorrendo hoje em dia. Eles não fazem nada a respeito da normalização quase total da mãe solteira e da mulher divorciada. Pelo contrário, tu tem igrejas que chegam lá defendendo que não, que os homens ali daquela igreja eles têm que aceitar se casar com mulher rodada, têm que aceitar se casar com mulher de mais de 30, que é mãe solteira, entendeu? Que é divorciada, entendeu? Esse é o nível da direita nacional. Então, assim, o ataque das mulheres contra os homens livres, isso já era esperado, já era algo que tava escrito e tal, e alguma coisa que as táticas, o shaming é sempre a mesma besteira de sempre, então não tem nenhuma surpresa e não tem quase nada de entretenimento. É basicamente a mesma coisa que as feministas ficaram fazendo aí desde a segunda onda feminista. Mas o da direita é engraçado, cara. O da direita é engraçado, é um nível de cuquice, é um nível de entretenimento absurdo. É que nem, por exemplo, o que o general Mourão e o que o Bolsonaro fizeram na questão da reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, o Paulo Guedes sugeriu que homens e mulheres têm que se aposentar com a mesma idade. Antes mesmo do negócio ir pro Congresso pra ter discussão, pra ver se, por exemplo, a bancada feminina ia começar a reclamar, o Mourão e o Bolsonaro começaram a falar que não, que a mulher tem que continuar aposentando mais cedo. Quer dizer, a direita conservadora e tradicionalista tem tanto medo de mulher, que é engraçado, porque eles falam que os outros homens que não estão dispostos a aceitar mulheres tóxicas ou mulheres que não valem a pena, que não estão dispostos a aceitar um acordo de casamento e de paternidade que não traz benefício nenhum pra eles, só riscos, quer dizer, esses caras são os homens fracos. Esses são os caras emasculados e feminizados. Agora, esse bando de homens da direita, que tem medo de se pôr contra as mulheres e falar não pra elas, tem medo de criticar, tem medo de tirar qualquer privilégio que elas tenham, quer dizer, esses caras, eles é que são os machos de verdade, entendeu? Ao ponto do pessoal falar, por exemplo, ah, não, mas o Bolsonaro é macho alfa. Aham, é macho alfa que antes mesmo do negócio ir pra discussão no Congresso, veio falar que não, que a mulher tem que se aposentar mais cedo e não sei o que, etc. Então, assim, o nível de hipocrisia, o nível de entretenimento que vem dessa direita é maior ainda. E o detalhe é o seguinte, eu tô vendo surgir aí uns canais de YouTube com esse tipo de gente, esse tipo de gente, e tá tendo meio que uma união disso, né? Tá tendo uma união disso porque já tem até congresso antifeminista, umas coisas muito piadas, os caras fazendo vídeo, assim, que os homens estão com medo de relacionamento, estão com medo de casar, as guriazinhas, assim, que são fote, fotezinha mais nova, né? Que daí, ah, elas querem um cara provedor, elas querem tradicionalismo e tal, querem poder ser dona de casa e ter filhos, mas não querem casar cedo, entendeu? Não querem abrir mão da faculdade, não querem abrir mão de trabalhar. Tipo, é um festival hilário, compreende? Então, o papel que a gente tá fazendo aqui é mais de alertar os homens mais jovens que tão vendo que o acordo, o contrato social entre os sexos hoje em dia não vale a pena e que querem se proteger, querem se privar pra identificar esses inimigos, entendeu? Pra identificar esses inimigos, pra aprender a se defender e não só isso, né? Não cair na armadilha, não cair na armadilha porque, assim, ó, essa direita não tá com os seus interesses em mente, os caras colocam a mulherada num pedestal, o governo não tá com os interesses de ninguém em mente, ele tá sempre com os interesses dele em mente, então, por que que o governo ferrou com os homens totalmente nas redes de casamento, divórcio, acusação de estupro, exame de DNA e etc? Porque é bem mais conveniente pro governo simplesmente transformar o cara num escravo, obrigar ele a ficar sustentando a mulher e pagando pensão, do que o próprio governo ter que gastar dinheiro pra ficar sustentando essas mulheres. Mesmo porque quando um homem é preso ou vira mendigo, ninguém dá a mínima. Compreende? E as mulheres é aquela coisa, elas sempre focaram em si mesmas, elas não têm interesse de ninguém além delas mesmas em mente. Compreende? Mas eu acho que mesmo os caras que não se envolvem na Menos Fear, que são mais conscientes, prestam mais atenção nas coisas, conforme eles vão envelhecendo, eles vão chegando a essa conclusão, que o casamento, a paternidade não tá valendo a pena, o negócio tá arriscado, empenhoso, a mulherada não tem muito o que oferecer, entendeu? Então esses caras tão se tocando disso sozinhos, entendeu? E eu não vejo nenhum cenário no qual essas mulheres e essa direita aí consigam ganhar. Na verdade vai ser só uma situação bem cômica, porque qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de mudança tinha que ter acontecido há muito tempo atrás. Entendeu? Agora é uma questão de urgência que não tem nem o que fazer, o negócio já passou da prorrogação. Por exemplo, algum tipo de mudança tinha que ter sido feita quando a taxa de natalidade no Brasil ainda tava acima de dois filhos por mulher, entendeu? Agora que a gente tá chegando a quase 1.6 filhos por mulher, com um monte de mulher metida, empoderada, carreirista, na nossa sociedade, sem contar as que tão estragadas, que não servem mais pra ser namorada ou esposa, como é que o negócio vai ser consertado agora? Basicamente vai ser um período assim bem curto, vai ser um período bem curto de mulherada atacando os homens que querem continuar livres, essa direita atacando os homens que querem continuar livres, só que o detalhe é que a gente não precisa nem jogar o jogo pra ganhar. Porque o tempo tá do nosso lado. Porque tem uma questão muito importante aí no meio, a janela de fertilidade das mulheres é bem curta. É bem curta, é bem curta. E com esse negócio das mulheres carreiristas também, em conjunto também com o alto consumo de anticoncepcional, quantidade grande de parceiros, DST, vida sexual começando cada vez mais cedo, além da janela de fertilidade das mulheres, ela se curta em comparação com a dos homens, é uma janelinha de fertilidade que vai dos 15 até os 30 anos de idade, qualquer coisa acima de 30 anos de idade, aí uma gravidez já é um negócio mega arriscado, em comparação a janela de fertilidade masculina vai lá do que? dos 12, 13 anos de idade a 60 anos de idade, compreende? Então, assim, as mulheres e a direita vão começar a martelar os homens assim livres, os homens independentes, só que eles vão ficar martelando talvez 5, 10 anos, e vai chegar uma hora que não vai adiantar mais eles ficarem martelando e pressionando, porque simplesmente as mulheres vão chegar na menopausa, as mulheres vão se tornar inférteis, compreende? Então, ok, a gente tem uma quantidade de mulheres aí com essa taxa de natalidade, de 1,6 por mulher, a gente tem uma quantidade bem grande de mulheres que estão chegando nos 30, 35, 40, sem marido, sem filhos, basicamente vão envelhecer sem ter ninguém pra cuidar delas, e daí conforme cada uma delas vai chegando na menopausa, cada uma delas vai se tornando infértil, aí o pessoal fala, não, mas a menopausa é com 45 anos, é, mas a infertilidade já vem antes, cara, a infertilidade já vem uns 5, 10 anos antes, conforme cada uma delas for chegando na sua situação de infértil, qualquer tipo de argumentação aí pra, ah, voltar no tradicionalismo, voltar no casamento, reconstruir a família, entendeu, aumentar a taxa de natalidade, qualquer argumento desses vai se tornar vazio, porque não vai ter mais como obter os resultados, as mulheres já vão ser inférteis, como é que tu vai ter um tradicionalismo, como é que tu vai ter uma família tradicional sem filhos, porque sinceramente, um casal sem criança sem filhos, não é uma família, é um casal, cara, eles podem fazer uma festa de casamento na igreja, eles podem ir no cartório assinar um documento, só que daí, se não tem filho, não tem herdeiro, não é família, cara, no máximo eles vão fazer o que, adoção? Então tá, né, essa vai ser a grande vitória aí, das mulheres que estão encalhando, e da direita conservadora.